Midinho, o pequeno missionário em... Jesus ensina no templo na festa dos tabernáculos Ei, me vê um sorvete de jabuticaba Nem pensava, você já tá me devendo dois Que gatinha, hein? Hoje não é seu dia de sorte Ela não sabe o que tá perdendo Ih, olha lá! Quem é aquele mané? Vou lá ver! Oi, Midinho! Valeu a força que você me deu! Graças a você, consegui pagar aquela dívida! Graças a mim, não! Graças ao Senhor Jesus! Verdade! Mas tome um sorvete pra você! Faço questão! Então, obrigado! O maluco ganhou um sorvete na faixa! Hoje vai ter reunião de jovens da igreja? Vai sim, Gabriela! Não falte, hein? Claro que não! Hum, qual é desse cara, hein? Você tá falando daquele serzinho ali? Quem é você? Meu nome é Agatha! Prazer, Jubão! Então, aquele cara ali é o Midinho, um evangélico insuportável! Ele quer converter todo mundo e vive dando liçãozinha de moral usando aquela bíblia dele! Então, por que ele faz tanto sucesso com a rapaziada? Esses manés acreditam que seguindo o que ele prega, tudo dá certo na vida deles! Hum, acabo de ter uma ideia! Seguinte! Vocês vão ser os primeiros fiéis da minha seita, beleza? Hum, garoto esperto! Estamos atrasados! A gente não devia ter ido jogar boliche! É, como o Midinho diz, primeiro vem o compromisso com o senhor e depois a diversão! Como vocês são tontos acreditando nessas coisas que o Midinho fala! Deviam fazer como eu, que sigo a seita do Profeta Jubão! Profeta Jubão? Sim! Ele é o mais poderoso profeta dos últimos tempos! Seus seguidores conseguem tudo o que querem e não tem essa de pecado! É mesmo? Claro! Querem conhecer o profeta? Venham comigo! Profeta, esses dois amigos querem conhecer a sua seita! Sejam bem-vindos! Na seita do Profeta Jubão, você consegue tudo o que quiser! E ainda não encana com essas baboseiras de pecado, saca? Consegue mesmo? Claro! O que você quer, meu filho? Bem, eu queria um gorila de estimação! E eu queria entrar em uma escola de balé! E agora, como é que eu saio dessa? Diz que consegue! Só manda eles voltarem daqui a uma hora! Voltem daqui a uma hora que seus desejos serão realizados! Puxa, que rápido! O Midinho disse que pra gente conseguir as coisas, é preciso ter fé no Senhor Jesus e orar! Que besteira, minha filha! Na minha seita não tem nada dessas chatices! É tudo vapt-vupt! E não se esqueçam de trazer um agrado pro Profeta, hein? Sim, salabinho! O Profeta Jubão pede às forças do universo que traga um gorila pra esse garotinho! Uau! Um gorila de verdade! Puxa, Profeta Jubão! Você é mesmo demais! Impressionante! Mas e o meu desejo? Sem drama! Eu ser dançarina de Balê Chovinda! Professora de Balê da Academia Russa Balê Chovinsky! Estou aqui para dar uma bolsa de estudo para a menina! A Academia Russa é a melhor do mundo! Eu sempre sonhei com isso! Parabéns, querida! Eu ligar pra você para marcar aula! Obrigada, Profeta Jubão! Por que será que a Gabriela não foi à reunião? O que será isso? A seita do Profeta Jubão é bem mais eficiente do que aquelas pregações chatas do Midinho! Ei, que história é essa de Profeta Jubão? Ele é o profeta mais poderoso do mundo! Consegue realizar qualquer coisa! Quem disse isso? Eu! Por quê? Tá com inveja da minha popularidade? Pelo jeito, você inventou essa seita só para se promover! E se for? Tenho pena de você! Pois o próprio Senhor Jesus disse aqui que isso não se faz! Ih, não quero nem saber dessa história! Não adianta! Ele vai contar de qualquer jeito! Sabia que tinha dedo seu nisso, Ágata! Pois então, a passagem que vou ler serve para os dois! A festa dos Tabernáculos, uma tradicional comemoração judaica, havia chegado! Porém, como lá na Judéia Jesus estava sendo perseguido de morte, ele resolveu ir discretamente, mantendo-se afastado do público! O que vocês acham de Jesus? Ele é muito bom! Bom coisa nenhuma! Ele engana o povo! Isso sim! Shhh! Então, no meio da festa, Jesus entrou no templo e passou a ensinar! Os judeus ficaram admirados com seus ensinamentos! Como sabe tanto, se nunca estudou conosco? Eu não estou ensinando a vocês as minhas ideias, mas os ensinamentos de Deus que me enviou! Se qualquer um de vocês realmente decidir fazer a vontade de Deus, então saberá com certeza se o meu ensinamento vem de Deus ou é simplesmente meu! Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória de Deus, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça! Jesus não pregava por sua própria glória, e sim para a glória do Senhor! O que você está fazendo é muito errado, porque quer obter glória para si mesmo! Você só está bravinho porque eu roubei os seus chegados! Está com inveja do poder dele! Nada a ver! Garanto que ele não tem poder nenhum! Tem sim, Midinho! Eu mesma vi quando ele fez o macaco sujito nada! Ah, não aguento mais! Aquele garoto me pendurou na árvore, me fez comer um cacho de bananas, e ainda quis que eu ficasse amigo do chimpanzé do zoológico! Seu tapado! Olha só o que você está fazendo! Você está falando desse poder? Se o macaco era falso, cadê a professora dançarina de Balexovina? Me chamaram? Foi tudo enganação mesmo! Pode devolver no MP3 que eu dei pra você! E todos os CDs que eu te dei, seu charlatão! Acho que está na hora de dar no pé! Demorou! Fui! Não acredito que caí na deles! Você errou muito em trocar a palavra de Deus pela conversa de um charlatão! Nunca devemos nos afastar do Senhor Jesus! Afinal, quem está com ele está sempre com a verdade!